Estrela de Almas Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso encantado Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Muito belas Assim na garganta Meu cantor Quando a luz se apaga Nas janelas Perde a estrela d'alba O seu fulgor Perde a estrela d'alba O seu fulgor Perde a estrela d'alba Se outra não vier para arrender, dorme quinta à noite, é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Amém. Amém.